Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam e convido vocês para ficar até o final, te acender a luz aqui para ver se fica melhor, né? E convido a você que ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, são muitos vídeos aí no canal esperando por vocês e meu muito obrigado a todos os inscritos, mas vamos a esse bolo. Esse bolo é um bolo de 15 por 10, é um bolo de 3 ovos, já tem a receitinha no canal, eu fiz um bolo de 20 por 7, tá? Cabe nessa assadeira também a massa e fica com esse resultado de altura. Olha, e vamos lá. E aqui vamos trabalhar com o bico 070, esse bico aqui é um bico da Mago, a cor aqui é vermelho e morango da iceberg. E vamos fazer babadinhos nesse bolo, é o mês-versário da Princesa Heloísa, pessoal, ela já está de 4 meses e tem os outros vídeos no canal aí, quem quiser acompanhar o mês-versário da Heloísa. Bora lá. Ai, deixa eu falar antes aqui. A pontinha, pessoal, a gente vai gravar um pouquinho lá no bolo, tá? Então, vai ser o trabalho, a gente vai ter que trabalhar com essa posição aqui, ó. Com essa posição aqui. Então, bora lá. Às vezes, só um pouquinho cortadinho aqui na pontinha o resultado, mas depois a gente já faz o acabamento, tá? E que tira essa imperfeição aí. Então, não se preocupem com isso também. Pra esse trabalho, há necessidade de uma bailarina, tá? E olha a minha como desliza muito gostoso. A gente precisa do auxílio dela pra facilitar o trabalho da gente. Tá? Então, bora lá aqui, ó. Então, posicionando o bico aqui, ó, e a gente vem aqui apertando, ó, acertando. Pode ver que fica até quase que rasgando aqui o nosso bolo, ó. Apertando e girando. Corante da iceberg, que eu tô utilizando, não precisa de base. Porém, se você perguntar pra mim, dane, mancha? Não mancha assim. Amargar, pessoal, ele só vai amargar se você colocar extremamente excesso de corante, tá? Caso contrário, não. O meu pode ficar assim, ó, que ele não fica mais. Ó, pegando aqui, ó, novamente. Eu vou pegar onde vai ser a nossa lateral. E vamos a mais uma fileirinha, ó. Procurando sempre acompanhar aqui, ó, a posição pra baixo. Aqui pro nosso babadinho, ó, ele sair certinho. Pronto. Vou com mais uma fileirinha de vermelho. Pra acertar a posição aqui do bico, se a gente deixar um tiquinho a mais. Viradinho, ele já sai diferente, tá? Deixa eu encostar mais no bolo. Pronto. E olha aí, pessoal, que linda essa primeira parte. Agora vamos começar a segunda parte do nosso bolo. Dando continuidade agora com o bico 96. Esse bico também é da Mago. É um bico todo torcidinho. Acho que o que tá dando pra vocês verem aí. É um bico pequeno, mas que faz um efeito super bonito. E é muito lindo o resultado das suas rosetinhas. E bora lá terminar esse bolo todo com rosetinhas, com o bico 96. A gente vem, procura aqui onde vai ser a nossa parte de trás do nosso bolo, né? E começamos por ela. Acerto aqui e venho aqui já posicionando aqui, ó. E olha o charme dessa rosetinha. É uma rosetinha toda encurvadinha, ó. Vermelho e verde. Verde bandeira. Essa é a cor. E olha lá o seu galo aparecendo aí, pessoal. E agora a gente já começa na parte de cima do nosso bolo. Eu trouxe um pouquinho mais próximo a mim, tá? Meu braço é mais curto. E a gente vai continuar aqui, ó. Bora bem no cantinho. Pra gente fazer o acabamento da parte de cima. Ó. E vamos terminar a parte de cima toda com rosetinha. procurando aqui a parte de cima. Procurando aqui a parte de trás aqui, ó. 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 Obrigado. Pronto. E assim a gente finaliza aí mais um bolinho aí de mês versário. E agora vamos aos toppers. Vou colocar aqui os toppers. Vou colocar um pouquinho com o borifador aqui da Mago. Um pouquinho de brilho aqui no nosso bolo. Gostei bastante aqui do resultado. Porque eu olhei de ponta cabeça. Ponta cabeça não funciona, né? Gostei bastante aqui do resultado desse borifador. Achei que a gente economiza bastante. Porque às vezes a gente... Quando coloca num borifador não, né? Mas quando a gente vinha com as mãos, né? Com a pontinha da mão, do dedinho aí colocando. A gente perdia muito, né? E o borifador vai dar uma entupidinha. A gente dá uma batidinha nele. E aí a gente já consegue. Um pouquinho de brilho aí. Pra esse Natal aqui com o topper. E olha que graça. Esse ursinho aqui é material fotográfico. Quem fez aqui foi a Giovana. Olha que primor. Com uma graça. E tem a árvore de Natal. E o tema é a branca de neve no Natal. E a princesa Heloísa aí. Com mais um ano de vida. Com as bênçãos. Deixa eu acertar aqui. Ficou tortinho aqui. Pronto. Depois a gente não tá tampando nada. E é o primeiro Natal de muitos dessa princesa. E vamos aos alunos aqui também. Deixa eu ajeitar aqui. Sim. Ajeitando aqui todo mundo. E olha aqui. Ó. Vou colocar todos pertinhos aqui. Aqui na base aqui do bolo, ó. Tem mais aqui também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Acho que eu vou encostar mais um aqui. Esse aqui. Isso. Fica meio apertadinho aqui, ó. Mas senão ele fica muito sumidinho lá no canto, né? Sim. Assim todo mundo participa aí do Natal da Heloísa. E os presentinhos eu encaixo aqui, ó. A gente vai olhando e vai vendo que a gente vai ter que modificar alguma coisinha. Ó. Eu vou tirar aqui o meu primeiro Natal aqui, que eu achei que não ficou bacana ali. Eu vou colocar aqui na frente, que ele tampou os presentinhos. Mas o vestidinho ele não tampa porque tem o fundo, né? E o que eu vou fazer? Vou colocar umas bolinhas pequenininhas aqui, ó. Pra enfeitar. Chocobol, tá? Essa mini chocobol. Mostrando pra vocês aí. Tá aqui no potinho, ó. Pra enfeitar aqui. Chocobol dourado. Vocês encontram esses pacotinhos de chocobol pra vender na cor neutra lá, né? Tem uns que se tem até pretinho e a cor de chocolate branco, né? Daí é só tingir aí com o pozinho de decoração que vocês gostam. E o bolo está finalizado da princesa. Vou dar de pertinho pra vocês o resultado. Olha o brilho que lindo que fica aqui, ó. Pra vocês. Aqui. O chocobol bem pequenininho, olha. Ficou melhor eu ter colocado aqui, né? O presentinho aqui. Pronto. E o bolo está finalizado. Deus abençoe, Heloísa. Seu primeiro Natal. E muitos outros. Com a benção do Senhor. Deus abençoe o papai, a mamãe e toda a sua família aí. Pedimos também a benção do Senhor pra gente, né? Que Deus nos abençoe. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.